Fala galerinha! Beleza? Ravaz na área! E hoje voltando depois de um tempo sem vídeo, quero pedir mil desculpas a todos vocês, meus caros e queridos, muitos amigos inscritos e todos nós chegados nessa grande família deste lindo canal que faz parte graças a vocês. E estamos aqui então com o Car Mechanic Simulator 2014 na parte 8 dessa bodega. Então vamos dar aqui um show Repair Order. Então estamos aqui com o Repair Order Invoice No. 8. Número 8 então dessa parada aqui, estamos então com o Repair Exhaust. Ele fala sobre então Exhaustor, que nada mais é que para ele Exhaustor é o nosso querido Escapamento. Então ele está falando que o meu carro está, sei lá, loader, enfim. É My Mother, ele está dizendo que é My, tipo, meu escapamento provavelmente está danificado. Então vamos dar uma olhada aqui. Parará! Temos que erguer aqui essa virosa do elevador. Então galera, desculpem pela ausência de vídeos, beleza? Mas é que está na correria mesmo e aí nós estamos voltando e vamos normalizar essa parada aqui. Então o que que vai? Aqui nós vamos fazer, tem que entrar aqui. Tem que vir aqui. Examine e Kandexas. Examinaram as condições, então começa aqui o jogo de escapamento. Nessa primeira parte. Ó, a gente já vê que está com 37% das condições. E parece que aqui no jogo, que estiver abaixo de 60% já está meio que condenado, acho que é isso. Aqui, ó, está com 79%, tá beleza? Nossa, 1% maluco. E 88%. Esse aqui também faz parte, mas está com 86%. Aqui também faz parte, vamos examinar o jogo completo. E aqui, aqui não, aqui não faz parte. Então aqui está beleza, só tem duas peças. Como é que a gente sai, que desce, beleza? Então, é essa parte aqui, deixa eu ver bem como que ela é. E é esse carinho aqui. É isso? É isso? É isso. Procede a informação, vamos lá para o nosso PC. Ó, monitorzão. CRT das antigas, hein? O último é um monitor fundês. Card Paris Shop. Olha a parada aqui. Aí achemos. Então, opa, uma delas é essa aqui, 250 dilmas. A outra é essa aqui, 250. Boletas. Aqui, ó, muffler. Que ele se referiu aqui, ó. Muffler. Né? Ele está falando lá na ordem de cercos. Então, vamos chegar aqui. Vamos ver aqui. Agora vamos desmontar essa parada aqui. Ó, tem uns parafusinhos ali. Vamos aproximar. Rola. Rola aqui. Aí, ó. Vamos tirar aqui. Ó, o vestuadorzão lá atrás, hein? Para condicionado. Vamos tirar aqui também. Tadadam. Ah, pelo jeito, isso aqui também não vai ser tão complicado não, hein? Vamos. Meu jorel. Toma um volão d'água. E é nóis. Agora vamos mudar o modo aqui. Vamos pegar o meu vinho, 100%. Cidadão. E tudo. Eu nem vi se isso aqui dá para reparar ali na mesa de ferramentas. Mas eu acredito que não. Aqui o que era dele mesmo. Vamos apertar aqui, cruzado. É. Beleza. E a outra parte nova também. 100%. Vamos apertar, vamos apertar, vamos apertar, vamos apertar, apertar. E... Tadadam. Tá pronto. É isso. Vamos dar... Opa, deu um ESC aqui. Não é ESC não. Vamos dar aqui um show repair order. Aê, tá feito. Essa birosca. Vamos aqui baixar o carro. Vamos dar um teste. Não andamos nesse carro aqui. Parece aquele... Como é que é? Chikangu. Tem o Adolfo nosso. Também da Fiat. Vamos dar um test drive. Tomar mais um golão d'água. Que a galera fala na live que é coca, mas não é. Vamos dar um acelerado aqui. Ó. E aí, Muriçoca. A galera pediu para mim bater o carro. E eu nos últimos comentários aí na parte 7. A galera pediu para mim bater o carro. Para ver se dá dano. Para ver o que rola. Não tem como mexer a caminhada dele. Vamos bater aqui então. Aí, ó galera. Não rola nada. Não sei se puderam ver. O carro do cliente. Na verdade, é o carro do super-homem. Pô, seria mó da hora, hein? Se eu bater esse lá no couro e explodir se o parado. Só arregaçar-se o pulo e tal. Mas, chefe. Ó. Vamos dar um bravo aqui. Você aí que tem essa oficina. Não faz isso com o carro do seu cliente. Certo? Vamos bater lá de novo. Último teste. Nada. O pulo é de espuma. Por isso que ele amortece. Ah. Então é isso aí, galera. Ficamos por aqui. Está feita a ordem de reparo número 8. Está feita. E vamos que vamos. A próxima é a 9, né? Obviamente. E voltamos aí então na sequência. Beleza? Então, galera. É isso aí. Quero agradecer a todos os inscritos. A galera que está acompanhando. Muito obrigado. Abraço a todos, maninhos. A todos, maninhos. Muito obrigado mesmo, pessoal. De coração. Do fundo do coração mesmo. Muito obrigado. Vocês estão... Vocês estão zica demais. Acompanhando sempre. Interagindo. Comentando. E é nóis. Beleza? É. Pede desculpa para o pessoal que às vezes fala comigo lá no Skype ou no Facebook. O que eu demoro para responder. Beleza? É que assim, galera. Eu estou tendo uma média aí agora. Hoje eu estava olhando. Eu estou tendo uma média de 250, 300 comentários por dia no YouTube para responder. Beleza? Então, fora o pessoal que me chama no Skype, no Facebook e tudo mais. Então, infelizmente, eu não consigo responder assim de imediato, né? Claro que uma hora ou outra a gente consegue. Mas se eu demorar, é porque realmente, galera, eu estou ocupado. Estou fazendo alguma coisa. Mas eu vou responder assim que der tempo. Entendeu? Então é isso aí. E queria deixar isso explicadinho para o pessoal, às vezes, não ficar chateado. E pensar, pô, vaza e não responde mais, não sei o quê. Não, não é isso. É que está corrido mesmo, galera. Às vezes, eu não consigo responder imediatamente cada um, beleza? Mas eu sempre procuro responder todos. E graças a Deus, até o momento, eu tenho conseguido, beleza? E se você aí é um malucão que está de bobeira, chegou agora e tal, o Joey é nóis e o Negue Vanga Vá... Então, está aí o convite. Clique nesse botão bonito aí, chamado Inscrema-se e venha fazer parte dessa galera aqui, que é muito zica. É muito gente boa essa galera aqui, beleza? Então, vem aí, vamos fazer parte dessa imensa família da hora. É nóis? Então é isso aí. Então, né? Sempre, naquele pedidozinho básico, deixa um like aí e um favorito, beleza, galera? Que isso aí ajuda muito nós aí, todo mundo que faz vídeo. Fala até não por mim, pelo meu canal, mas enfim, tem vários canais aí. E é o que todo mundo que faz vídeo para o YouTube aí quer e pede. Você não vai pagar, você não vai demorar por isso. Dá um like, dá um favorito, que isso aí é a forma que vocês estão retribuindo aí conosco, beleza? É esse o jeito que vocês têm de retribuir. E a gente, cada um, assim como eu e todos os outros aí que fazem vídeos para o YouTube, cada um fica muito feliz assim que vê que o número de likes está crescendo, que está subindo favorito, que está dando comentário, enfim. Só peço isso para vocês, deixa aquele joinha básico, bonito de sempre e é nóis. Firmeza? É isso aí então, galera. Naquele esquema básico de sempre. Fiquem na paz. Abraço, vá-se. Até a próxima. Fui.